E pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 50 estão desaparecidas em função das fortes chuvas e inundações registradas no oeste da Alemanha. O problema também afeta a Bélgica, que já contabiliza pelo menos duas mortes. E a ONU alerta para risco de catástrofe por atraso na vacinação de crianças. Veja no Giro Internacional. Fortes chuvas deixaram vários mortos e dezenas de desaparecidos na região oeste da Alemanha. Os estados de Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado são os mais atingidos. Algumas vítimas estavam em chude, onde várias casas foram arrastadas pelas águas. A localidade fica na região mais populosa do país, Renânia do Norte-Vestfália. A área foi a mais afetada pelas chuvas, que provocaram o aumento do volume de rios, inundaram estradas e casas e arrancaram árvores. A chanceler alemã Angela Merkel diz estar chocada com a força dos temporais no país. Ela expressou solidariedade com as famílias dos mortos e desaparecidos. Os serviços de emergência abriram uma linha telefônica para coletar informações sobre os desaparecidos e pediram aos moradores que enviem vídeos e fotos que possam ajudá-los na busca. As autoridades locais também pediram aos afetados que fiquem em casa e, se for possível, nos andares mais altos. Grande parte do sul e do leste da Bélgica acordou debaixo d'água nesta quinta-feira, principalmente na área metropolitana de Liege. O país vizinho à Alemanha também já registrou mortes por causa das inundações. O tráfego ferroviário teve de ser interrompido na noite de quarta-feira por causa do alagamento de estradas, queda de árvores, deslizamentos de terra e pelo menos um descarrilamento. A diretora do Departamento de Vacinação da Organização Mundial de Saúde, Kate O'Brien, afirmou que em 2021 existe o potencial para que aconteça uma catástrofe absoluta se o perigoso atraso na vacinação de crianças não for resolvido. Ano passado, 23 milhões de crianças não receberam as três doses da vacina contra difeteria, tétano e coqueluche, que serve como medida de referência, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela OMS e Unicef. É o número mais alto desde 2009 e representa um aumento de 3,7 milhões de crianças em relação a 2019. A pandemia obrigou a desviar recursos e funcionários para a luta contra o coronavírus e muitos serviços médicos tiveram que fechar ou reduzir seus horários. A situação das crianças desprotegidas e um levantamento muito rápido das restrições sanitárias contra a covid-19, que em parte cuidavam de algumas doenças infantis, já estão fazendo sentir seus efeitos, por exemplo, com surtos de sarampo no Paquistão. Obrigado.